Um caminhão na igreja, eu tanto percorro para enganar a mocinha Ele vai causar religioso, chega até se batizar, mas ele é um mentioso Esse cara é um ser que é seu, que é um peixe feliz meu, muito forte e poderoso Ele chega na igreja, fica do lado e fora, ele não entra pra dentro, acha que é o justo que demora É um caminhão perigoso, que chega sempre na hora Quando o pastor vai saindo, ele vai se escapulindo, dá um jeitinho e sai fora Mas com a ciência da igreja, tem que prestar atenção Cuidado por um embaraço, buscar Deus em oração Não olhe para a aparência, tudo isso é ilusão Muitas delas se casaram, pensava ser um canário, foram perder a caminhão Muitas delas se casaram, pensava ser um canário, foi perder a caminhão Muitas delas se casaram, pensava ser um canário, foi perder a caminhão Eu nem sofrimento Muitas delas se casaram, mas com o segundo solo Muitas delas se casaram, sentam coisas feias e pagam sucesso Sua vida está entormento É que é esse cheio aí, sim, mas com o terceiro Muita noite benim, mas com o terro mais Muita noite, é uma uma vez rofa ela Alguns dos carloses e amados olhando Muitas com o gerais solchas, sim, 53x3, 7x3, 5x3, lesser ou royces, التي has IGHT di Judah e escola seja terá No caminho de Emaús, onde sempre ia conversando A respeito de Jesus, os doidos iam comentando O sentimento profundo, de olhos se lagrimando Apareceu um homem, os dois foi se aproximando Aquele homem que era grito, perto dele foi chegando Cumprimentou todos nós, os três foram caminhando Aquele dois discípulos, contigo ouve um exame Aquele homem perguntou, de quem vocês tão falando Aquele dois discípulos, daquele homem respondeu O Senhor não está sabendo, de tudo que aconteceu Hoje é o terceiro dia, que esse povo me deu Aquele homem respondeu, com toda sabedoria Para que vocês não lembram, o que os profetas diziam Em Jesus casarei, eu vou no favor dos dias Queria ressuscitar, no terceiro dia Quando chegou na aldeia, pra onde o discípulo iria Aquele homem despediu, mas o discípulo dizia Que está com nós essa noite, porque ele é terrível dia Aquele homem ali entrou, naquela moradia Foi no partido do pão, o milagre aconteceu E o rosto daquele homem, a luz engradeceu E aquele dois discípulos, foi então que compreenderam E aquele homem era Jesus, e ele desapareceu Satanás é atrevido, ele vem como um lacrão Salvado, salvado e adquirido, no caminho da salvação Quando perceber que ele é o meu querido irmão Clamo sempre de Jesus, e força a Deus em oração Cuidado com ele, ó meu irmão Ele vem para roubar a sua salvação Até sempre em virança, ele é escrito de oração Você já está sabendo, cuidado com a Deus Foi no jardim do Éden, ele entrou a traição Com um bruto proibido, ele nasceu a avaliação E o homem corrompido, entrou em contradição Por ele foi erudido, ele perdeu a salvação Cuidado com ele, ó meu irmão Ele vem para roubar a sua salvação Até sempre em virança, ele é escrito de oração Você já está sabendo, cuidado com a Deus Jesus Cristo nos falou, já me deu a explicação Ele já nos alertou, vamos prestar atenção É santo capítulo 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 Ele afirma com certeza que já nasceu a Deus Cuidado com ele, ó meu irmão Ele vem para roubar a sua salvação Até sempre em virança, ele é escrito de oração Você já está sabendo, cuidado com a Deus Você foi escolhido para trabalhar na obra de Deus E também já foi os ricos Já deixou o pecado de Deus Desse mundo de ilusão Por quanto tempo você perdeu O mundo não mais te pertence Porque você para o mundo morreu Ó irmão pobreiro Pois Jesus Cristo é quem te mandou O mar se dá que eu desejo Levar a palavra de Deus com amor Música 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 A jornada é muito louca, é estreito o caminho Cheio de perseguição, rodeado de espinho Mas quem te quer ir com o anjo, querendo Cristo te agir Nada precisa temer, porque você não está sozinho Ó irmão cobreiro, hoje Jesus Cristo é quem te matou Mas se dá meu desejo levar a palavra de Deus no amor Muitas vezes você sente, ao deixar a igreja querida Pra empregar o evangelho, com terra desconhecida Jesus Cristo prometeu, te dá uma coroa da vida Mas procurar a ovelha que há muito tempo está perdida Ó irmão cobreiro, hoje Jesus Cristo é quem te matou Mas se dá meu desejo levar a palavra de Deus no amor Música Música A gente pode ser um crente de verdade Meu irmão cobreiro, hoje Jesus Cristo é quem te matou Tome cuidado Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado Tome cuidado, senão o seu espírito no corpo vai ser lançado Música As irmãs As irmãs não fazem as pintadas Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado Senão o seu espírito no corpo, se não o seu espírito no corpo vai ser lançado Música Os irmãos Os irmãos cabeludos, não tem doutrina Os irmãos caminhando e cabeludos Não tem doutrina, lá pra eles falem E o pastor, é cabelo também Quando alguém me reflete, ele diz o que é que tem Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado Senão o seu espírito no corpo vai ser lançado Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, senão o seu espírito no fogo vai ser lançado. Tome cuidado, meu irmão, tome cuidado, senão o seu espírito no fogo vai ser lançado. E venceremos todas as provações, você bem sabe que o diabo está olhando e procurando alguém para atragar. Veja bem que Jesus nos deu poder, pra na cabeça do inimigo nós pisarmos. Veja bem que Jesus nos deu poder, pra na cabeça do inimigo nós pisarmos. Satanás está oprimindo as vidas, mas não adianta, ele não vai resistir, porque o sangue de Jesus tem poder. E dessa vida ele mais deve sair, você bem sabe que o diabo está rondando e procurando alguém para atragar. Veja bem que Jesus nos deu poder, pra na cabeça do inimigo nós pisarmos. O diabo veio pra matar e destruir, ele é astuto, também veio pra roubar. Cuidado, irmão, cuidado, irmão, ele está de olho em ti, por isso mesmo precisamos vigiar. Você bem sabe que o diabo está rondando e procurando alguém para atragar. Veja bem que Jesus nos deu poder, pra na cabeça do inimigo nós pisarmos. Veja bem que Jesus nos deu poder, pra na cabeça do inimigo nós pisarmos. Se vivemos em consagração, o adversário não pode se aproximar, porque a graça de Deus é sobre nós. Se vivemos em consagração, o adversário não pode se aproximar, porque o diabo está de olho em ti, por isso mesmo precisamos. Se vivemos em consagração, o adversário não pode se aproximar, porque o diabo está de olho em ti, por isso mesmo precisamos. Agora eu te digo, você meu amigo, Está em perigo, está em perigo, e foi condenado. Porque desse jeito, Jesus não te quer, com outra mulher, você é casado. Você quer dizer casado, com essa mulher, você amigou. A sua primeira esposa, foi Deus quem te deu e tua valorou. Por uma ilusão, seu coração, deixou sua esposa, com outra de meninos. Para viver com essa mulher, Jesus não te quer, com outra mulher, Jesus não te quer, vivendo assim. Você quer dizer casado, com essa mulher, com outra mulher, você amigou. A sua primeira esposa, foi Deus quem te deu e tua valorou. Jesus não te quer, com outra mulher, Jesus não te quer, com outra mulher. Deus, com outra mulher. Jesus não te quer, com outra mulher. Jesus não te quer, com outra mulher. Ele não te quer, com outra mulher. Paralítico, mundo e surdo, recebia a libertação As santas palavras fugidas, Jesus ali pregava Os processos de demônios, libertos na hora ficavam De aldeia em aldeia, Jesus assim percorria Curando todas as doenças, do mal que ali existia Precando o evangelho do reino, dando uma nova doutrina O povo maravilhado, pode ver as curas que brinca Pelas pinturas sagradas, Jesus deu autoridade E tem os meus mandamentos, que faz a minha vontade Foram as obras que eu faço, é só me obedecer Ainda tem a vida eterna, que nunca vai merecer Só Jesus daquele tempo, é o mesmo de agora Se você está doente, pode ser liberto agora Se tem muitos problemas, não encontra solução Jesus Cristo é quem garante, a sua libertação Jesus Cristo é quem garante, a sua libertação Fui fazer uma viagem, lá no sertão da Bahia Eu fui ver os meus irmãos, dos quais eu não conhecia E quando ali cheguei, encontrei os meus irmãos Ali nós nos reunimos, fizemos uma oração Ali naquela cidade, o povo se reuniu Os irmãos todos com os irmãos, dos quais eu não conhecia Os irmãos todos contentes, o hino eles queriam Terminamos de cantar, o povo do céu caiu Jesus foi toda a vontade, meu poder nos resistiu Tivemos sempre em tiara Tivemos sempre em tiara, no pulpo de oração Jesus ali operou, com suas benditas mãos Curado, com lei de revelação Foi no pulpo de oração, na casa daquele irmão No pulpo em Vila Nova, sentimos com alegria Quanta atenção recebemos, no pulpo em Vila Nova, sentimos com alegria Jesus ali em Vila Nova, sentimos com alegria O seu tempo em Vila Nova, sentimos com alegria Aquele irmão perigo, que muito longe ficaram Os dias foram na cidade, os que moram no interior Todos os irmãos da Bahia, que oram em nosso favor Vai a nossa saudação, vai ser capaz do Senhor